A CIDADE NO BRASIL 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 A NÃO SER REALMENTE PENSANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LUPO ESTÁ MUITO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E TODA VEZ QUE É CHAMADO COMPARECE O BRINCO DERO LOTADO MORUMINO LOTADO COM MAIS DE 15 MIL PESSOAS VENDO O JOGO NO FINAL DO SANTOS Então PARABÉNS PRESIDENTE MAIS UMA VEZ EU SENTO AS DIFICULDADES QUE VOCÊS PEGARAM O TIME NÃO É FÁCIL DEGIR REPITO QUE ESTOU LÁ NA FERROVEARA TENTANDO LEVAR A FERROVEARA PARA A SERIE 1 NÃO ESTÁ FÁCIL MAS O ANO QUE VEM SE VAMOS QUISER NÃO ESTÁ NA SERIE 1 Então MAIS UMA VEZ E VAMOS TORCER PARA QUE O GUARANI FAÇA UMA BELÍSIMA CAMPANHA ESSE ANO PARA QUE VOCÊS VALMENTE VOLTE PARA A SERIE A DO BRASILIÃO E LÁ É O LUGAR DO GUARANI UMA EQUIPE COM ESA TRADIÇÃO COM ESA PAIXÃO COM ESA AMOR COM ESA TORCIDA NÃO PODE FICAR NA SERIE P DO BRASILIÃO PARABÉNS A TODOS VOCÊS E QUE NÓS TENHAMOS UM GRANDE 2012 Muito obrigado Obrigado Presidente Obrigado a VOCÊ DÚVIDA O GRANDE NENHUM O PESSOA NENHUM A PODE TER LÁ NO GUARANI HOJE EXISTE UMA DIRETORIA EXISTE JOGADORES EXISTE COMISSÃO TÉCNICA QUE NÃO TEM SOSSEGO POR PODER NÃO TEM COMO NÃO PARA DE TRABALHAR É DE MANHÃO À NOITE TRABALHANDO SEGUIDAMENTE Entendeu? SÃO PESSOAS HONESTAS NÃO É O PRESIDENTE É UM GRUPO DE PESSOAS VALQUILE Eu acho que cabe ao presidente Escolher as pessoas certas Pra se colocar no lugar certo É só assim que dá certo Você fez isso muito bem Sua diretora de marketing Júnior Toda a equipe Realmente Cadê o Júnior? Parabéns Júnior Parabéns Se trouxeram muito bem Lá com a nossa equipe Você falou Júnior Nós não somos ninguém sem equipe Isso Com pessoas assim Competentes Com a comissão técnica Os jogadores Os trabalhadores Que estão lá O Sr. Cecilio Todos eles ajudando Eu sempre falei O Guarani só vai dar certo Se todos ajudarem E está ajudando bastante Não tenho dúvida disso daí O trabalho vai ser Nós vamos dar continuidade Nesse trabalho Pra poder A gente subir Novamente Pra Série A E subir pra ficar Qualquer E merece Presidente Quero passar pra você então Primeiríssimo a mão Essa camisa ficou pronta Há menos de 10 horas O novo uniforme do Guarani Esse aqui é o novo uniforme da CLP Comprado brasileiro Até aqui Aplausos 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 É uma homenagem da lupa ao Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo lugar que eu for, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa taba, construída com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante meu bugri, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani és mais amor. Avante, avante meu bugri, que nós vibramos por ti, na vitória e na derrota, hoje e sempre, Guarani. Só quem é bugrino como eu, sabe o que é ver o brinco de ouro lotado. É uma festa. Todo mundo, junto, em um único lugar. Pais, filhos, irmãos, esposas, tio, tia, vizinho, compadre, comadre. Enfim, nossa família toda reunida. Só quem é bugrino sabe o que é torcer pelo maior time do interior de São Paulo. Nosso time é Kid Gambias. Mas temos torcedores em todos os cantos do mundo. Consumo dizer aos amigos que bugrino é igual o herói de filme americano. Sempre vence no final e tem sempre um sorriso no rosto. Ser bugrino é ser sonhador, é ser vencedor, é ser feliz. Ser bugrino é ter o verde e branco na cabeça. Torcedor de verdade se orgulha dessas cores. O verde e o branco. Conhecedor de futebol de verdade, sabe o significado do índio mais famoso do Brasil. Isso não se discute. Nossa história não é de hoje. Vem de muito e muito tempo. Vem de 1911. Era o primeiro dia abril, mas aí resolveram mudar para o dia 2. Tanto faz. O importante é que nessa data nascia ali a maior paixão do campineiro. O Guarani Futebol Clube. Tivemos vários heróis de nossa história. Eu poderia aqui citar agora uns 200. Tivemos, mas não, hoje não. Hoje, minhas homenagens vão para a equipe do Guarani Futebol Clube, vice-campeão do Campeonato Paulista de 2012. Sim, eu sei, não é fácil ser vice. Brasileiro e torcedor quer sempre ser o campeão. Mas vejam só, ficamos à frente do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras. E perdemos para o melhor Santos dos últimos 40 anos. Somos campeões, gente. Ou não. Eu me considero. Eu sou o campeão. Bom, sou campeão junto com o Emerson, com o Bruno Pérez, com o Domingos, com o André Leone, com o Bruno Recife, com o Efto Páscoa, com o Tiaguinho, com o Fábio Bahia, com o Danilo Sacramento, com o Medina, com o Flumagalli, com o Max, com o Fardalzinho, com o Bruno Mendes, com o Ronaldo, com o Fabinho, com o Oswaldo Alvarez e todos os outros que entraram em campo e colocaram o coração no bico da chuteira. O Guarani é mais que uma paixão, é amor para todos. Parabéns, Bruno. O Flumagalli, com o Flumagalli, com o Fardalzinho, com o Flumagalli, com o Flumagalli, com o Flumagalli. Vou te dar, vou te dizer que vou, a minha alma vai chorar, para mim é mais amor. Arranca, te amante, eu vou te, que eu fico por ti, a minha cor e a terra vai, hoje e sempre para mim. Eu levo, sempre comigo, eu todo, tanto amor. Arranca, te amante, eu me canto, sigo no dançador, e um Deus, a nossa tabar, a minha cor e a terra vai, hoje e o rio, vou te dançar. Nossa família pura, tem raça e tradição Abanjante a bandilha pública, com final existe amor Acabam a nova jornada, para mim é mais amor Acabam a minha mãe e meu público, e nós ficamos com ti A vitória da terra, hoje sempre a grandeza E todo o tempo, abandona a bandilha pública, com finaliza Sim, como um outro do setor, em um dia, o nosso atalhar E o nosso atalhar, o nosso atalhar, o nosso atalhar Nossa família pura, tem raça e tradição Abanjante a bandilha pública, com finaliza E os outros atalhar, o nossos atalhar, o nosso atalhar Música Música Música